Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Roberts de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou mostrar aqui a build que eu estava jogando ontem na sobrevivência, fiquei uma horinha com ela lá que é o nosso Heroes Prime voltado para crítico, ele já é crítico né, mas deixei nossa Fantasma Prime para crítico rapaz deu uns danos absurdos lá tá gente, seguinte, vou mostrar primeiro a Fantasma aqui porque eu fiz a build voltada para fazer em cima de uma arma que deu bastante crítico tá a Fantasma, a Prime, ela tem uma alteraçãozinha que veio um pouquinho de crítico, então em cima disso a gente colocou mais mods voltados para dar crítico tá eu fiz a minha aqui ó, com Radiação e Viral, show, eu fiz uma build aqui que você pode fazer contra qualquer tipo de inimigos tá mas se você tiver mods de facção, tá, aqui ó, com corrompidos, infestados, também você pode tirar no lugar do Point Blank, show e o principal aqui da build são esses dois mods, esse Critical e esse mod aqui, tá, preste bem atenção aqui ó com esse mod aqui ó, minha chance de crítico está em 33%, né, sem o mod é para 11, se eu colocar esse mod aqui vai para 33% e o Prime Ravage, né, vai de vez de 1.9, vai para 4.0 mas preste atenção aqui ó, o dano de acertos críticos é multiplicado por esse valor, certo o dano adicional é dobrado em acertos críticos laranja e triplicado em acertos críticos vermelhos, certo, então ótimo, beleza e aqui, eu coloquei esse mod aqui, porque além dele converter as nossas munições, tá, 10% de chance de aprimorar os acertos críticos em armas primárias, beleza e aí coloquei os calvinizados, coloquei aqui esse mod aqui, né, para dar tóxico, aqui Glacial, temos o Viralzinho e aí foi, show de beleza, e aqui o Blazer também é legal, tá, esse mod Blazer, a gente, a pessoa perguntou você vai fazer missões de pesadelo, show, coloquei piedade aqui e tá pronto a nossa arminha aqui para crítico, show de bola bom, pensando em crítico, o que eu fiz aqui, ó, vamos lá, certo, vou mostrar para a nossa, antes de mais nada, tá, antes de mais nada vai ficar vídeo da Keres, vocês vão ver usando essa Keres dupla aqui para matar o acólito, tá como o acólito, ele é chato, então o que eu faço, eu deixo tacado com 12x, tá com tóxico para poder matar o acólito eu dou um, sei lá, uns 5, 6 golpes nele e já consigo matar ele, show de bola então se quiser copiar uma bíblia, pode ser outra arma também, tá gente, tenta fazer uma arma com corrosivo com tóxico para poder matar o acólito com facilidade beleza, então vamos lá ah, também aqui, né, lembrando, né, nosso Kavate Smitha tá aqui, porque acontece, quando a gente quer acreditar, né, vermelho ou laranja, o que for o que acontece, a gente tem uma chance aqui, né, do nosso Kavate dar um crítico ele tem a chance de dar crítico para a gente, afinidade e também dobro recurso então eu adoro usar ela vendo nisso, né, ela não pode ficar morrendo, né aí que tá, o que eu fiz no nosso Heros aqui, ó eu coloquei o Mallet, tá vendo aqui, ó, eu tirei o 2 do Heros, né, eu coloquei Mallet, não, esse aqui é um chão, esse aqui? Ressonador tá, o Mallet, é tanta vez que eu joguei com o nosso Octavia eu coloquei aqui, essa opção do Octavia, pra quê? pros inimigos ficarem focados em bater na bolinha ali, tá, perseguir ela e não matar o meu Kavate show? É mais por isso daí, beleza? bom, vamos lá mostrar um pouquinho sobre a nossa habilidade do nosso Heros o que eu fiz aqui, gente, ó, a primeira habilidade, lembrei, ó, olha o que é interessante passiva dele, ó a capacidade de escudos adicionais é dobrada, certo? então você vai ver que eu vou estar com o mod pra aumentar o meu escudo meu escudo tá com 3.800 escudos, tá e eu ainda, além de tudo, inicia a missão com a energia full o que eu faço na missão? eu aperto o 3, tá que é onde cada inimigo que eu matar vai me dar energia tá, vocês vão perceber lá que eu vou deixar lá mais ou menos no 20 mata os meus inimigos e vai subir um monte de energia quase a energia infinita, certo? eu jogo o 2 pros inimigos ficarem atrás da bolinha não me atirarem nem no meu cachorro no meu Kavatezinho, pra ele ficar vivo, tá aí como eu faço pra ter bastante escudo? eu aperto o 1, certo, ó conjuro uma onda de energia que acorrentará os inimigos e suas posições cada inimigo acorrentado reforçará o escudo do Heros certo? aí já ficou com bastante escudo e o nosso 4 que é a única a seleção do bolo, desculpa é onde vai aumentar nosso crítico, ó protegerá aliados próximos com uma força de energia que absorverá todo o dano e converterá para um bônus de chance crítica a todos sob o efeito da convenante acertos de precisão olha só serão aprimorados certo? olha lá então o nosso acerto de precisão olha lá multiplicador de acertos de precisão 4x legal? lembrando então como é acerto de precisão o que eu fiz aqui, ó eu coloquei na minha build o modo ira porque, ó no acerto de precisão 15% de chance de mais 180% de dano para armas primárias certo? então o que eu vou fazer? na missão lá eu vou estar usando a nossa fantasma e vou tentar tirar mais próximo da cabeça deles tá? para tentar procurar isso aqui certo? bom, o que eu fiz aqui? coloquei o Steel Charge certo? para que o... aumentar o dano do nosso acólito como matar ele com o corpo a corpo e também para ele caber mais modos tá? coloquei esse mod para não tomar empurrão dos bichos que é chato pra caramba espero que eles não nerfem isso tá? por mais que eu tenha energia gente eu coloquei o Flowzinho para a minha energia estar aqui sempre com 15 e poucos de energia certo? coloquei os dois aqui, ó os umbral para aumentar a minha força e também para ter um pouco de vida lá certo? o Redezinho para aumentar a minha força a minha eficiência eu não vou sentir falta porque né? eu tenho esse o terceiro aqui me dá bastante energia o Adaptation eu coloquei porque é o seguinte até tirei uma hora mas tem hora que o nosso acólito zera a nossa energia tira o escudo então com o Adaptation eu consegui sobreviver um pouco mais na hora de matar o acólito tá? deixa o Continuous aqui para a gente ter um pouquinho mais de energia aqui a mais continuação na nossa bolinha e o nosso mod de escudo lembrando que o Heros ele vai dobrar os escudos certo? eu estou aqui com o escudo com 1.400 e pouco tá vendo? eu vou para 3.000 e pouco vai dar uns bônus 3.800 vocês vão ver bom, coloquei o BR aqui eu recebi dano nos escudos 6% de chance e restaurar instantaneamente até dali para trocar se quiser, tá gente? mas eu preferi ser mais precavido tá? e o IRA aqui que é esse mod que eu falei para você para a gente ter isso aqui fica muito bom show de bola? faltou mais alguma coisa? acho que não vamos para dar porrada? ah, rapaz e tem um detalhe depois fica no vídeo aqui vamos fazer uma brincadeira vou ficar 5 minutinhos e depois eu quero testar isso aqui olha que sacanagem que está disponível 250% de dano para armas primárias esse aqui é um fortalecimento do Helmet que você pode usar durante uns 7 dias tá vendo? aqui ó então por coincidência temos como aumentar o nosso dano na arma primária mas não vou usar isso aqui agora não fica aqui rapaz isso aqui vai ser um Armagedon hein? vamos fazer primeiro ele assim? ah, um detalhe também gente não esquece de fazer isso aqui eu vou deixar aqui o Naramon como eu quero matar o nosso o nosso acólito então o Power Spike evita de eu estar zerando o meu combo tá? então eu vou bater um pouquinho aí vou usar minha arma primária e vai vamos lá vamos lá para os vamos fazer 5 minutinhos depois eu volto e uso aquele aquele fortalecimento aí vai ficar horrível meu Deus do céu bom estamos aqui tá vendo? jogo solo certo? e estou no aço inimigos tem vida mas já vem level 100 os inimigos 100 mais e escudo e armadura tudo 60% vamos lá nossa Anne no aço lembrando que se o Gatumiá aumenta posso dar afinidade ele pode dar para mim pode aumentar o crítico e também o recurso dobro show? vamos lá chuchuquinha estou com a minha com a baratinha voando aqui né vamos lá o que eu vou fazer aqui eu vou pegar o 3 tá vendo? que vai dar energia para a minha infinita quando eu matar os inimigos tiro o 3 de novo certo? tá bom aqui certo? eu vou ficar invisível aqui porque a minha parazona me deixa invisível tá gente? não é nenhuma habilidade não tá? chego aqui jogo o mallet no chão certo? mallet não eu sempre sei só bagulhinha aqui e vou ultar lembrando né se eu matar com o 3 de precisão me dá mais ano tá? então primeiro deixa eu só mirar aqui assim lembra cor laranja né aumenta o dano ainda mais vou correntar os inimigos ó tô com 2.100 ali escudo correntei os inimigos ó lá 3.300 tá vendo? e eu vou fazer isso aqui ó vamos lá essa chuchuquinha ó lá foi uma laranjinha ali mais laranja mais laranja eita ali ó eita olha que delícia rapaz olha o vermelho ali eita mata 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 tudo joga o 2 ali eita que lindo hein eita olha só rapaz que que é isso chuchuquinha você viu 340.000 de dano ali ali eu vi 340.000 46.000 vamos lá dá mais dá mais dá mais rapaz aí fica surreal né aqui o que estão achando aí gente ó agora imagina com fortalecimento jogar o 2 aqui ó o que eu vou fazer aqui perto do 3 um pouquinho deixando o 20 ali pra ter energia infinita aí vou usando o 1 sem parar aqui tá vendo ó correntar os inimigos vamos achar um lugarzinho melhor olha isso andando e fazendo setcida né ó o que eu vou fazer aqui agora gente eu vou deixar estacada aqui ó vou usar o 2 primeiro pra dar a bolinha pra apanhar e vou não ator nem pra me matar com a minha com a Kelly tá é pra deixar estacada ali tá vendo lá no cantinho 6x 7x tá vendo ó é pra quando acolhe tudo bem que o bicho avisa pela viu e poder matar ele com facilidade e a minha tá forte não vem viu tá 2x suave meu até essa arma tá forte hein olha olha isso olha só eita rapaz isso dá pra você brincar aqui viu olha lá trutuquinha vamos lá vai ter bala ali lembrando né lembra o dano laranja né aumenta pra caramba o dano da arma e o vermelho mais ainda olha aí eu tô procurando sempre atirar mais pro alto gente tá vendo pra dar um tiro mais na cabeça dos inimigos tá ó jogo 2 aqui ó da bolinha tá só aqui pra eles não ficarem matando minha gatinha o resto vai lá agora depois vamos ver vamos só ficar mais um minutinho aqui e a gente vai testar aquele fortalecimento nossa rapaz aí vai ficar descomunal né ai dano você é peloda você usou o fortalecimento né depois né será que você vai dar a sua crítica vermelha eu vejo esse negócio aí a gente vai ouvir um acolhito aqui ó tá vendo ó tô com uns x aí destacada tá vendo é mais pra poder deixa eu pegar o malet aqui aperto 3 deixa aqui nos 20 o 3 é pra dar energia tá ó lá tira o 3 um pouquinho depois é mais você pode perceber que o meu 4 ali lembra aquele mod gente o 4 vai fazer ah eu não falei sobre aquilo lá né aquele mod do 4 peraí a gente vai voltar ali você vai ficar até aqui você vai perceber que o minha o minha ult tá vendo que tá destacado ali ó 53 52 tá vendo ali ó ó tô falando isso pra vocês aí então é deixa eu tomar o meu acolhito aqui vou matar ele aqui ó tá chegando acolhito jogo 2 aqui pra bolinha tô destacado com 12x usar o 3 aqui parede vem cá tá aqui já deu opa tiro oi peraí uso 1 aqui já me atrapalhou me atrapalhou acolhito cadê tu ele tá por aqui oi 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 cadê você não sei se ele tá mas você tá por aí tá por aí morreu né rapaz eu me atrapalhei aquela hora eu aperto 3 deixa o ferro 20 solto tá vendo ó e aí pronta certo fácil né jogo 1 trava os bichos pô deu um crítico vermelho ali embaixo hein procura mirar assim ó mas no alto ó e eu vou mostrar pra vocês uma coisa importante que eu esqueci de dizer sobre o mod lá deixa eu só disparar a extração a gente vai mostrar de novo aqui ó tá rana cena né rapaz fica difícil peraí os bichos rapaz não tem dó não só jogo um ali ó lá em cima lá 3.880 de escudo 850 de vida deixando os bichos travados no chão usando dois pra bolinha pra eles não matarem o meu gato e usando afrontado rapaz aí é complicado hein show né super tração agora vamos ver aquele fortalecimento que vai dar deixa eu só matar um bicho aqui vou pegar aqui um pouquinho isso aqui ó ó tá vendo enquanto isso ó tá vendo só sossegado eles ficam lá ó na bolinha ali ó jogo dois aqui ó tá vendo corrente a eles mais suave pega o 3 aqui ó pra dar energia e vai não vai a extração agora eu vou te mostrar uma coisa do mod que eu esqueci de explicar pra vocês lá vamos lá pra extração rapidinho pra dar tempo pra gente pro vidro não ficar grande vou lá por cima baixo ali você percebeu que minha ult olha lá embaixo tá vendo olha no cantinho minha ult ó 20 tá vendo 17 16 tá vendo ó você viu que eu usei muito pouco ela né por quê quando tá matando os inimigos eu cada inimigo que eu matei que eu fui matando ele foi deixando minha ult lá meio que parada sem consumir o tempo ficou lá 55 segundos 53 tá porque tem um mod do Heros que quando você dá aceito de precisão você ganha 3 segundos a mais da ult peraí deixa eu só sair daqui e vou mostrar pra vocês aqui ó que eu fiz como a gente não edita vídeo né a gente vê isso ao vivo aqui ó voltando aqui de novo pra buildzinha quem pula o vídeo rápido não vê isso aqui né eu esqueci de falar sobre esse mod aqui ó ó lembrando tá lembra nossa vida ela tá focada em aceito crítico e aceito de precisão ó né então aqui ó certo na ult tá dizendo aqui ó é ó multiplicador de aceito multiplicador de aceito de precisão 4x certo e aqui que faz ó aplicação convenante abaixo com aceitos de precisão aumento a duração do bônus de chance crítica em 3 segundos entendeu então pode perceber aqui ó que aqui durava quanto que durava tava durando 18 segundos e chegou a ficar 50 estagnado entendeu e não saiu 53 e ficou travado show de bola agora vamos ver né vamos tirar a dúvida agora usando aquele fortalecimento rapaz rapaz não faço isso em casa hein imagina o Heros com fortalecimento aqui ó isso vai ampliar meu dano da arma primária em 250% vocês viram o que eu fiz sem fazer isso aqui tá então vamos fortalecer fortalecer o Heros o Heros vamos lá eita rapaz ficou o Heros a Macedon Jesus amado deixa eu alimentar aqui o bocão o maldito come tudo hein vamos ver o que ele comeu aqui não por mim eu vou dar assim ó come circuito vai tô circuito pra você comer circuito o que mais puta merda ah tô circuito pra você comer comei rapaz você comeu com o que você desse aqui pra você você comeu muito amanhã eu alimento ele não que você bicho vai querer deixa eu ficar com ah tá 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 120 deixa eu alimentar você deixa eu alimentar mais um bocão aí faminto o que temos aqui ai 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 aqui roubedo tô tô vamos roubedo como é roubedo que seja é caro isso aqui rapaz não tem imagina um bicho desse em casa cobrindo tudo que você tem vamos lá meu Deus tá vamos lá vamos dar uma olhadinha como ficou agora com esse fortalecimento nossa obra primária se mudou alguma coisa ali será rapaz ele tá até pesado vamos ver como ficou ali Heros vamos dar uma olhadinha na nossa obra que mudou aqui habilidades vamos ver aparentemente né proteção tá vamos ver aqui agora vamos ver na arma primária como ficou o dano dela se vai mostrar alguma coisa aqui mudou ui é só rapaz 3 mil não tinha 3 mil né não tinha 3 mil vamos ver que vai dar de dano lá vamos fazer rapidinho pra ver isso aqui vai ficar né churruquinha 250% a mais de dano na arma primária vamos aqui de novo aqui em void vamos lá ver o que vai dar isso aqui mais 5 minutinhos aqui gente vamos lá até eu fiquei curioso né porque como eu não fiz isso né então vai ser ao vivo aqui né um gravado ao vivo né porque tá indo tá canipal aí vai ficar um pouquinho longo o vídeo mas vamos lá vamos lá mesma coisa tá vou narrando a cena aqui vamos lá lembrando perto do 3 tá nosso Heros tá aqui ficou tá bom 30 segundos vou ficar invisível mais uma vez pela Parazon certo lembra né vou jogar o 2 do Mallet cadê ele ó jogou o 2 aqui do Mallet depois ele atacou a bolinha o Tei certo o que eu matar com precisão vai aumentar o meu o meu dano ali ó vamos ver aí rapaz não dá nem pra ver vocês aí ficou sacanagem nossa aí nossa 156 mil o negócio vai começar a ficar bizonho rapaz vou correr do bicho ali não aí 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 é tipo tipo né imagina crítica tem que passar e ir pulverizar o bicho mas sacanagem sacanagem de conta eles o que a gente vê né ó 220 mil ali coitado gato aí chuchuquinha vem pra cá apertar o 3 um pouquinho mais uma vez isso que não deu a chuchuquinha não gritou ainda mas aí fica não aí fica super real né prepara para o apoio de vida não é tipo passou ó né aí parece que os bichos são level 6 e pouco não né tá ó aqui embaixo aqui que legal vem cá parte do mapa aqui é interessante que não tem saída aí ó aí dá pra legal aqui ó vem cá vem cá chuchuquinha traga os bichinhos ali tem que ver quanto vai dar de dano ali ó ó jogo um entendeu aumenta o escudo cada vez que eu jogar um ali gente se você tiver com o escudo caindo o escudo ali aperta um ó e dá escudo pra você tá vendo aí vai aí a bolinha aqui você joga ó pô e chuchuquinha vem outro chuchuquinha vai 600 e poucos mil ali foi né tem que vender o escudo vermelho aqui pra ver lembrando que eu deixo aqui destacado o meu x né deixar aqui ó que ele estravado aqui pra quando eu acorde tu vim né a gente tem aí o 12x aqui pronto só o bichos ó miô 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 pra ele dar a miadinha ali mas não foi crítico não ó ó cuchuquinha pra ele lá miau ó ó ó o gabio de novo ó lá cuchuquinha dá pra mim um crítico aí cuchuquinha vai vamo lá vou malet malet não bolinha no chão aperta os 3 um pouquinho deixa aqui com uns 20 jogou um ali e meu escudo vai pra 3800 tá vendo vai cuchuquinha cuchuquinha tá minhando aí tá doida vamo lá ó ó tá vendo ali embaixo olha pra atenção ali ó 44, 43 tá vendo ó daqui a pouquinho quando eu matar os inimigos certinho pra ser de precisão ó tá vendo vai daqui a pouco vai subir ó ó 51 tá vendo matei alguns inimigos já no chão essa mira mas aqui ó ó não aí fica surre tá muito forte a arma ficou muito forte mesmo só ele aqui eu vou aponta vocês Deu 7.000 ali que eu vi 14, 14.000 26.000 Ontem eu dei uns danos Fortes, viu Vou deixar o 3 ativado Um pouquinho Já tá na hora de vir A corte já 3 minutos Jogo 2 no chão Da bolinha Só pegar as bolinhas lá Pronto Jogo um ali Um além de recorrentar os inimigos Que aumenta Aumenta seus espudos Então cada um que você jogar ali Tá vindo a corte Vamos lá O que eu vou fazer aqui Jogo 2 agora aqui Aperto o 3 Segura um pouquinho E agora esperar o corte que vem Vamos lá A corte Jogo um nele Ó Ó Ó Ó Ó Ó Angústia É Pronto É isso gente Ó Tá 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 forte Mas eu não vi tanta diferença Na arma não Viu Ficou forte Mas confesso que eu pensei que Eu tenho que considerar uns Uma coisa assim Surreal Mas É que ele tá roubado a fantasma Né O gatinho tá com o juquinha Meace aqui Mas É isso aí gente Falou gente E se vocês gostaram do vídeo Deixa o likezinho aqui Tá Vou ficar aqui uma horinha Pra ficar brincando aqui Pegar umas Algumas essências de ação a mais Tá E é isso aí gente Tá Isso aqui foi a nossa build Do Heros Eu ainda peguei uma Aia ainda Lembrando que vai vir a Sarin Prime Então essa aqui é a nossa build Do nosso Heros Pra fazer sobrevência aí Se ficar brincando aí Até mais Deixa o like no vídeo Ah Também eu estou fazendo live Na Twitch e na Trovo Simultaneamente A partir das 18 horas De segunda a sexta Deixa o like no vídeo Até mais Esse foi o nosso Heros Prime Valeu Deixa o like no vídeo Deixa o like no vídeo